Eita gente, boa noite, boa noite meus seguidores, vocês estão vendo esse joinha aqui, os joinha dos bichinhos aqui Nós estamos no sítio Canga, olha a coisa linda aí, raça Nelore, olha as estradinhas de barro, só tem sapo e grilo Vamos chegar aqui, sítio Canga, sítio Canga, nós estamos aqui hoje fazendo uma visita a Dona Maria Dona Maria do laço, Dona Maria, tanja esse sapo aí Dona Maria Tem dois sapos aqui, olha lá, tanja ali Dona Maria, tanja esse sapo pra lá que a Bete morre de medo, sem maltratar os bichinhos, viu? Esse, outro Olha só o tamanho do cara A senhora que tá criando aqui esses bichos, Dona Maria? Hein? A senhora que tá servando, é? É o meu bezerrinho, eu não tô dizendo, todo dia ele vem comer carne que eu boto pra eles aí A Bete se pela de medo desses bichinhos, gente, olha Ele incha assim porque é a defesa dele Pegue não, Dona Maria, pega não, Dona Maria Ah, gente, sítio Canga aí de noite, que maravilha Vamos entrar, Dona Maria Fecha as cancela Fecha as cancela Vou entrar pra fechar, né? Passa o cadeado Eita, os cachorrinhos ali, ó O maior evento jamais visto de todos os tempos Em Santo Antônio do Salto da Onça, no Rio Grande do Norte Primeiro Encontro e Canto da Fé Dia 2 de Abril, no Complexo Arapuá A partir das 17 horas Venha com fé, cantar e celebrar a vida com Joana Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores Padre Nunes Padre João Carlos E o Padre Alessandro Campos É dia 2 de Abril, a partir das 17 horas No Complexo Arapuá Em Santo Antônio do Salto da Onça, no Rio Grande do Norte Adquira já o seu ingresso antecipado nos pontos de vendas Online, Altigô Em Natal, Colchões e Cia E em Santo Antônio, no Supermercado Santo Antônio Evento realizado em prol da construção da Capela do Conjunto Jardim Arapuá Primeiro Encontro e Canto da Fé É dia 2 de Abril, a partir das 17 horas No Complexo Arapuá Realização, Parque Arapuá E paróquia, Nossa Senhora da Conceição Esse show vai ficar marcado para sempre Na sua vida Oi que David, tá bom meu filho Falando bonito o David né David Hoje eu trouxe um presente para a senhora Foi, vou pegar aqui Não, hoje não é mentira não Cadê Dudu hein Deixa aí, o que é que tem aí Fica em pé, fica em pé para receber o presente É, é mais em pé viu Eita Eita Sim Ele soube agora dar um presente bom aí ó Ó aí Abre aí Sim, ainda tem para abrir né Estou pegando a beira errada Está pegando em quem? A beira errada A beira? A beira errada Quem fez foi a dona Beth aqui ó Foi a dona Beth que fez Ela não é craque né É, lindo Olha que bacana David por favor para o povo ver aqui as artes da Elisabeth ó Olha Elisabeth que faz ó Se alguém quiser encomendar vou deixar o telefone aqui Tá quanto? Não falo preço não que isso aqui é presente Mas é a arte da Beth A gente não se fala preço né Gostou? Vai, gostei Muito obrigado E logo vem a moalha Não Olha minha amiga Adriana também que sempre nos recebe bem Obrigado viu dona Adriana por nos receber sempre aqui com muita alegria viu O prazer é todo meu Pode vir a hora que quiser Se não o Dudu já está bolado comigo Cadê o Dudu? Tá bom É aqui é Dudu? Você não está com prato ou não para nós sair daqui a sair Como é que é? Deixa eu guardar a minha toalha deixa eu ser ameninado Você está careca? Tem um carequinha aqui Esse aqui é o dono da casa É o cara que pegou a capivara né Pegou a capivara Foi um exemplo aí viu Porque eles são caçadores Mas eles pegaram a capivara e soltaram a capivara Foi um ato sublime Foi Mas a senhora queria pegar pelo Mocotó? Era que nem eu ia pegar esse sapo agora pelo Mocotó Não pega o sapinho não Chegou a fera Fera aí Como é que tá? Como é que foi hoje a labuta labuta hoje? Foi boa? A labuta hoje foi boa A gente deu uma caça boa hoje Não deu a minha mãe para até caçar hoje Mas nós Caçaram o que hoje? Caçaram um bocado do negócio Um caba mandou nós lá Foi para a redenção Foi A senhora foi também? A senhora foi também? Vamos matar uns touros Mas foi o que? Sério mesmo? Sério Tá aí? Tá mas tá tudo guardado A mãe já guardou Quantos camaleão pegaram? Matemos cinco Mas lá em redenção? A senhora foi dona Maria? Foi Foi Por que que me avisou Que eu ia filmar lá Rapaz Tem também? Tem um caba passou aqui Com uma mão tão grande A medida Mas com 14 De um saco Tudo vivo E os tamões Verinho é uma porra Tudo velho mesmo É Qual a diferença do camaleão Para o tivaçu? Homem é tudo uma coisa só Porque o tivaçu Muda só a cor Mas ele é gostoso também Mas diz que o Só come folha O camaleão Ele é mais saudável Porque ele é mais vegetariano Só come folha mesmo É É Como é que é Adriana? Tem o que no bucho dele? Tem um monte de carocinho De joar Dentro Joar é? Joar e folha E feijão verde também Quando dá no roçado Ele acaba Agora vocês que vão comer ele? Agora essa semana Ele se lasca com nós São os malvados né? É nada É porque foi feito Foi feito para comer mesmo Ele não sabe? O que é? Foi feito para comer Eles mesmo Não é para deixar ele Tá Como é que se tempera o camaleão? Ela pisou no gato Foi? Também o Renato O que é que está acontecendo com o Renato? Que ela abandonou a gente Ele não fala mais Renato Cadê seu xixico? Olha O tempero do camaleão Tem que ter o tempero Pega marido Pega marido Chame churri Em tudo Tudo Sabe o nome Perú Renato Chegou Vamos ver aqui o camaleão Bora ver o camaleão Bora ver o camaleão aqui Que ele já está no esquema Que isso dona Maria É camaleão Isso é o figo dele? É Olha aqui o do outro maior Daqui são grandes Eu torro quando Quando torro ele Liga-se o couro todinho Como é que é dona Maria? Quando torro ele Liga-se o couro todinho Esse courinho Eu pensei que ele era verdinho É não É verdinho quando é assim Quase que nem novo Gente isso é uma iguana Velha Que eles pegam para comer aqui Olha o bracinho da iguana Gente olha Que malvado É nada Isso é o figo é? É É o fígado né? É É o fígado do camaleão Da iguana E aqui é a gordurinha É A gordura dele Está agarrado Esse daí Está no congelador Olha gente Isso aqui Essa parte mais grossa né? Isso daqui é a macaxeira dele É macaxeira? É E a pessoa não chama macaxeira? Camaleão isso aqui Pegaram quantos hoje? Aqui foi quatro Demos um aqueno E esse daqui foi que me deram Aqui em casa Que eu não passo hoje Mé velho esse Era velho? É Alve Maria que é só um E aí é três Vocês gostam mesmo? Gosto Pode deixar seu camaleão gente Quando a gente passar um limão Que botar verdura é bom Os adubos Os adubos? E fica se rindo né? Mangando Deixa de ser malvada Matando os bichinhos Uma vada Se eu não matasse Galinha Vamos comer as galinhas Mas eu não tenho galinha Eu vou coisar uma Para a gente Como é que faz Eu vendo ainda Essa conversa é velho Está só me enrolando Só me enganando Não vai ver ainda Essa galinha Eu vou matar Eu vou fazer você comer Sozinho Sozinho Vai lá guardar Bota no gelo Bota no gelo É isso aí gente Nós estamos no sítio Canga hoje Batendo um papo informal Aqui com meus amigos Como é que é Beto? Como é que é? Dá a volta Quase que eu ia cair Tu se assustou com medo Do bicho hein? Quase que eu ia cair daqui Quando eu vi Essa panela Desse negócio Medrosa demais Medo de sapo De camaleão Não mas é uma coisa estranha Pelo amor de Deus Quase que eu ia cair daqui Alô meu amigo Berga Um abraço pra você Um beijo na Cecília Meu amigo Berga De Goiânia O Berga é daqui De Santo Antônio Mas por motivo de força maior De desemprego Eles foram embora Pra Goiânia Trabalho em Goiânia Um grande amigão Berga Deus abençoe você aí Berga Sua família Cecília Sua esposa Obrigado pela audiência aí Da nossa turma aí Que está em Goiânia Tem muita gente em Goiânia Agora nos assistindo Tem A Ed Aldilene né Beto? A irmã Aldilene O Danilo O Jefferson O Jadson Essa turma toda aí De Goiânia Um abraço carinhoso Deus abençoe vocês Dona Maria Chega pra cá Dona Maria Deixa eu aqui A sentada É que é Dona Maria? Deixa eu aqui A sentada A senhora dorme Que horas Dona Maria? Rapaz Eu já estava quase dormindo Dorme cedinho Mas também acorda cedinho Ela está com um pouco de lenha Acesa Por que está acesa? Ele tem as batatas Pupuico no fogo Está lá ainda? Bora lá ver? Bora Ah tu ia passar no açougue Tivesse falado Para comprar essa carne Não era para comer assado Com batata? Dona Maria Essa planta aqui É o que Dona Maria? Olha Bonita né Planta Parece até Desenhada Sei lá Bordada Agora isso por onde vai Nossa tampa E aí Nossa imunto Legal Sim vamos ver aqui Fogãozinho de lenha Eita meu povo do Rio de Janeiro Luiz Gonzaga Preta lá de Espírito Santo Ton Eusamar Paulo Todo mundo aí Ivanusa Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eita Isso aí Essa batata é para o porco É Queria comer? Gente não come não? Homem Mas tem Tava meia velha né Ah porque Foi de sábado De sábado passado Ah tá Aí fica aí a noite toda? Fica Bancou de meia Tira Ih é? É Tira daqui da O bicho do fogo Tá Chega mais longe Um pouquinho Tem aqui uma galinha Essa galinha Tá chocando né Dona Maria? Tá choca Tá choca ela Entendi Aí disse que não tem galinha Querendo comer galinha Diz que não tem galinha Tem condições uma coisa dessa? É Os cabelos da gente Todinho Ela tá choca Tá choca E a senhora pintando cabelinho Que eu sei né Tá não Tô pintando Cabelinho pretinho Olha Vai na frente Vai na frente Dona Maria Você é esperta Deixa o cabelo Curtinho Pra não ter trabalho Né É Cadê aquele outro Que vai nunca Vem aqui Não é Ninho Nininho Ah manda um abraço Pra ele aqui É Ninho 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 da fiel Um abraço pra você Ninho Um abraço pra você Nunca mais você veio aqui Ninho Nininho Não suma não Não suma não Tá com medo da vé Xuxi maria Valeu Ninho Um abraço Ninho Rapaz que bocada de fogo boa Rapaz esse sujeito Tá meio esquisito Com essa testa Agora botando fogo Tava fazendo a fumaça Agora vou tomar um banho Agora se eu A gente vim pra cá Tem que mandar um negócio Pra nós Ameaçado E por que eles não avisaram Não era E o caivãozinho Tá ali Não usa de ovo Não ovo Ninguém quer água E tá mais não Só quem gosta de ovo É uma placa de ovo Né Dona Maria Agora o que ainda tem ali Sabe o que é O peixinho Que eu comprei um homem Desse tamanho É bom Que peixe é esse Sabaru Nós queremos aproveitar Esse episódio E também Dora Maria Sabia que nós já estamos Desaproximando De 12 mil Inscritos Tô vendo Tô vendo Aqui no No celular de Ninho Fica assim Um coisinho Um tanto de negócio Que já vai Coisinho Mostra pra ele Adriana Ela mostra Rapaz Tá espertinha Diz que sou eu Que sou espertinha Né? Mas você é mais É Você é mais Estamos beirando aí 12 mil Inscritos No canal Do Youtube É uma benção Né Dona Maria Deus queira Que vá pra frente Né? 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 100 mil Até o final do ano Pra ele ganhar A placa de prata Do Youtube É Deus quiser Quer mandar um abraço Seu Antônio Pessoal lá Os humoristas Da Serraria Essa turma Maravilhosa Que representa Muito bem O nosso estado A nossa cultura O nosso humor Quem não conhece Os humoristas Da Serraria Pesquisa lá No Youtube Porque Ele já tem Mais de um milhão De seguidores Nos faz lembrar Um pouco De Mazarope Mazarope Morava em São Paulo Né? Mas o seu Antônio O seu Mané Da Serraria Que é um A Serraria É um distritozinho É um povoadozinho Que fica lá Perto de Pau dos Ferros Então Encontraram Né? Descobrir essa veia artística Inclusive Eu quero Poder ir lá No futuro bem próximo E fazer Uma Um documentário Homenageando Homenageando A A esses artistas Do nosso Rio Grande do Norte Que nos representam Muito bem Então a gente tem Mais de um milhão De seguidores No Youtube Não é fácil Conseguir tudo isso Né? E com humor Diga-se de passagem Um humor Que não tem pornografia Não tem duplo sentido E Enfim Queremos mandar um abraço Carinhoso Para essa turma E os humoristas Da Serraria E a senhora também Não é Maria? É um abraço Para o Seu Antônio Para o Seu Mané Eu gosto muito De vocês dois Né? Mas eu A fofoca deles Dois rapaz Eu acho muito bonito De eles dois É Seu Mané E Seu Antônio Gostei muito Seu Antônio é Nós vamos Colocar um trechozinho Aqui Dos humoristas Da Serra Para vocês conhecerem Também São esses aí Os humoristas E os humoristas Da Serraria Que nos representam Muito bem Dona Maria Vamos deixar o recado Para todo mundo agora Qual é o recado? Inscreva-se nesse canal E deixa o LASC Né? Eita E o Seu Mané Por que ela é conhecida Como Dona Maria Do LASC Dona Maria Do LASC Inscreva-se nesse canal Inscreva-se nesse canal E deixa o LASC É Lascou-se Foi tudo Um abraço Para todos Que nos acompanham Deus abençoe vocês Tá? Fiquem na paz Do Senhor Jesus E até Até o próximo episódio Fiquem com Deus Tchau Dona Maria Tchau 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 Márcio Olha Quando pensar em saúde Pensa na clínica Biolab Laboratório Nós temos exames aqui Todos os dias De segunda a sexta De 5 da manhã Às 17 horas E você recebe o exame No mesmo dia No sábado De 5 às 13 horas Então Essas especialidades aqui Clínico geral Medicina do trabalho E psicologia Corra Para a Biolab Os preços são acessíveis Ao seu bolso Não perca tempo Porque a saúde Precisa estar acima De tudo